Vamos para o nosso baralho do prosa, então! Arrasou! A gente tem aqui uma brincadeira do prosa guiada, que é o baralho do prosa. Atrás de cada uma dessas cartinhas vai ter aí uma personalidade. E você vai responder. É escolher um pra ninguém daste, tipo, ninguém daste, a gente tirava de cima dessa pessoa. Um vou ver e te aviso. Certo. E café da manhã, você casaria com essa pessoa? Ela tá até passando um gloss agora, assim. Você deixa a boca seca. Bora lá, então. Vamos ver quem tá atrás dessas cartinhas. Tiago Ventura. Ai, gente! O Tiago, ele é uma graça, né? Eu acho ele muito uma graça, assim. Ai. Mas? Não, é que eu não... Qual que eram as opções mesmo? Ninguém daste. Vou ver e te aviso. Gente, sabe o que que é? É que eu... Ai, quando se trata de... Já falei. Se trata de artista, eu não gosto muito de ficar falando. Mas eu vou ver. O Tiago, eu vou ver. É que eu te aviso, você passa, então? Vou ver e te aviso é tipo, você passa. Você passa? Ah, não. Então, nem guidaste. Esse do meio, quem é mesmo? Gui Araújo. Gui Araújo. E a Poca. A Poca. Maravilhosa. A Poca, nem guidaste, nem nada. Nada. Nada mentira dessa mulher. Agora, o... O Gui? O Gui... Não sei. Parece gato. Ai, vai, ninguém guidaste também. Tô solteira, né? Vamos lá. Terminei agora. Você pegaria o Gui, então? Ah, pegaria. Pegaria todos. Então, você não casa com ninguém e nem passa ninguém? Não, agora não. Agora é só sentada. Violeta. Tá bom. A gente não costuma deixar isso acontecer. Você é obrigada a escolher. Tem que escolher alguém pra não ir. Tem que escolher. Ah, então... Alguém pra casar, alguém pra não ir e alguém... Tá, então vou tirar o Gui. Vou... Nem guidaste com a Poca. Tá. E... Casava com o Tiago Ventura? Ah, não. Vou casar com a Poca e nem guidaste com o Tiago. Pronto. Beleza. Aí o Gui vai ver e avisa. Tá. É. Deixa eu pensar. É porque eu gosto de gente engraçada. Tá, muito. Então, porque casar com alguém engraçado deve ser bom, né? Ai, nossa. Deve ser muito legal, né? É verdade. Quer dizer, se bem que pode ser um tiro no pé, né? Você acha que a pessoa vai ficar fazendo... Vai ser engraçada em casa e é o chato em casa, né? Ai, não. Aí também não dá, né? Pô, ai, casar é muito, muito próximo. Mas é. Eu casaria com o Tiago Ventura. É. Se bem que ele fuma demais, né? Ai, então eu vou casar com ele mesmo. Ele deve fumar coisa boa. Nossa, olha. Eu tenho que te falar, eu já fumei o dele e é absurdo, tá? Ai, gente. É absurdo de potência. Muito, muito mesmo. Ai, eu adoro. Então, eu vou casar com a Pocah. Tá. Ninguém dá-se no Tiago Ventura. E esse o Gui também. Vou tentar com uma carinha aí meio... Sei lá. Será? Com o Passo também. Desculpa, Gui. Ai, desculpa. Talvez eles tenham colocado uma foto que não te valorizou muito aí. É. Essa foto tá com uma cara assim, me de fresco, sabe? É verdade. Tá com uma cara meio... Arraizada de doente. Verdade. É verdade, gente. Convenhando. Tá com uma carinha de quem botar a boca e botar a coisa. Com a bundona bem na nossa cara. Adorei. É, então é... É isso. Guilherme... É Guilherme? É... É... Nem sei. Gui Araújo. Deve ser. Deve ser Guilherme, né? É. Ai, tá pra fora. Fora. Quem sabe outro dia que ela... Ele é assim, quem diz que eu te quero? Tô nem aí. Ai, gente, eu tô até suando. Meu Deus.